Música Música A Vita Lina foi à feira, vou parar presso a Pinta Braça, a Vita Lina foi à feira, vou parar presso a Pinta Braça, a Vita Lina foi à feira, vou parar presso a Pinta Braça, a Vita Lina foi à feira, vou parar presso a Pinta Braça, a Vita Lina foi à feira, vou parar presso a Pinta Braça, a Vita Lina foi à feira, vou parar presso a Pinta Braça, Música Eu polei numa galinha, não foi por ser ganhão, e eu polei numa galinha, não foi por ser ganhão, Música 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 Música